Responsável Técnico para atender a NR33. Com a atualização da norma, vem mudança nesse item. Bora ver? Seja muito bem-vindo, eu sou a Gisele Dias e você está no Fechado, com a segurança, o canal das atualizações. Responsável Técnico na NR33 tem como atribuição, entre outras questões, a identificação do espaço confinado e a identificação dos riscos envolvidos. Mas, afinal, quem é, de fato, esse responsável técnico? Ah, antes de tudo, deixa seu like, hein? Compartilha esse vídeo. Como eu sempre digo, esse conteúdo é ouro. A atualização é sempre importante e eu estou aqui, mais uma vez, trazendo novidades. No texto atual da norma, fala o seguinte. Ao citar responsável técnico na NR33, a norma se refere ao profissional da engenharia de segurança do trabalho. Com a nova redação da NR33, temos uma mudança importante. O novo texto define responsável técnico da seguinte forma. Profissional legalmente habilitado ou qualificado em segurança do trabalho para executar as medidas previstas no item 3332 desta NR. Bora entender? Na definição, agora fica claro que o habilitado e o qualificado em segurança do trabalho podem responder pelo espaço confinado. Quando falamos em habilitado, como eu já disse, estamos nos referindo ao engenheiro de segurança do trabalho. Qualificado é o técnico em segurança do trabalho. Em resumo, o técnico em segurança do trabalho pode desenvolver os requisitos previstos no item 3332 da NR33, lembrando que agora o responsável técnico responde por esse item e não mais pelo cumprimento da norma, como previsto no texto atual, que será substituído pelo novo em outubro de 2022. Ou seja, o que eu ando percebendo? As atualizações das normas regulamentadoras têm dado cada vez mais espaço para a atuação do técnico em segurança do trabalho de forma clara. Aí eu te pergunto, qual a sua visão sobre isso? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo e aproveita, clica no link para entrar no nosso grupo fechado do Telegram, um grupo de prevencionistas. O link está na descrição, te espero por lá para a gente continuar esse assunto. Até o próximo vídeo.